Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E sim, rapaziada, a FTG confirmou aqui os novos overais aqui de quem vai subir de over na La Liga, galera. E já começando aqui pelo Eduardo Camavinga. E agora, rapaziada, faltam apenas duas ligas, né, em tese, que é a Liga de Portugal e também a Liga da Itália, já que eles já apostaram da Premier League, da Liga Francesa e agora da La Liga aqui, rapaziada. Então, começando aqui pelo Camavinga, que ele tem 79 de overall aqui no jogo, né, rapaziada? Então, já está confirmado que ele vai vir lendário aqui na próxima atualização, galera. Então, está aí. Para quem queria o Camavinga lendário, já está confirmado que na próxima atualização ele vai vir lendário. Quem quiser contratar ele, não contrata agora, espera para atualizar o jogo, para contratar ele lendário no jogo e não o Camavinga raro. Porque se você contratar ele agora, você vai ter que liberar depois, né, que atualizar o jogo, para poder contratar o Camavinga lendário, galera. Bom, vamos aqui para o próximo jogador, né? Próximo aqui que eles postaram. Calma aí, o próximo aqui é o Viktor Tsigankov. É o jogador aí do Girona, rapaziada. E confesso que eu não sei o overall dele aqui no jogo, galera. Ele é ucraniano aqui, não faço ideia de quanto seja o overall dele aqui no jogo. O Girona fez uma temporada fantástica, então é óbvio que os jogadores do Girona iriam subir bastante aí de overall, né? Mas, cara, eu acho que ele deve subir aqui de 2 a 3 de overall, dependendo de quanto de over que ele tem, cara. Eu não sei, confesso que eu não sei o overall dele. Não sei se é 75, se é 74. É mais ou menos por aí o overall dos jogadores do Girona, cara. Mas, se alguém souber, deixa aqui embaixo nos comentários o overall correto desse jogador aqui. Ele que é ponta direita aqui no jogo. Bom, vamos aqui para o próximo jogador, que é o Pepelu, rapaziada. Esse jogador também aqui, eu não faço ideia de quanto que seja o overall dele aqui no jogo. Ele é volante, né, do Valência. E, cara, não sei também esse daqui. Não vou nem arriscar a chutar aqui o overall dele, porque eu não faço nem ideia de quanto que seja o overall dele, galera. Mas, também, se alguém souber aqui o overall dele no jogo, deixa aqui embaixo também nos comentários. Então, esse aqui eu acho que não dá nem para chutar quanto de over que ele vem. Não acompanhei ele nessa temporada, não acompanhei o time dele. Não sei quanto de over que ele tem aqui no jogo. Vou nem chutar. Vamos passar aqui para o próximo jogador. O próximo jogador, esse aqui, jogou muito, né? Esse aqui jogou muito na temporada, que é o Isco do Best, que, inclusive, infelizmente, ele se lesionou, né? Está com uma lesão aí. O Isco, se eu não me engano, ele está com 76 de overall aqui no jogo. É 76 ou 77? Mas eu acho que é 76 de overall aqui no jogo. Então, ele deve subir aqui de 2 a 3 overall no máximo aqui no jogo. Acho que ele não fica lendário, mas no máximo ali deve bater 79 de over aqui no jogo, rapaziada. Ele que no DLS 20 já foi lendário, para quem não sabe, né? Ele no DLS 20, ele tinha aí 80 de overall no jogo, enquanto ele jogava ali no Real Madrid. Depois, ele abaixou o overall, saiu do jogo, voltou para o jogo, voltou aí, acho que, com 76 de overall no jogo. E agora, deve subir de overall aí a temporada fantástica dele pelo Real Betts. Inclusive, já comenta aqui qual é a próxima liga que vocês acham que a FTG vai postar amanhã. Será que vai ser a Série A Team da Itália ou será que vai ser a Liga Noz de Portugal? E já avisando também que amanhã teremos dois vídeos também, rapaziada. E vai ser o vídeo de modo carreira aí às 10h30 da manhã. E também o vídeo para a gente conferir aí o próximo overall dos jogadores que a FTG for postar amanhã. No caso, eu vou postar o vídeo de tarde ou à noite. Bom, vamos lá, vamos para o próximo jogador aqui. O próximo jogador aqui é esse goleiro aqui da Georgia, né? O Mamardashvili, galera. Esse goleiro aqui, eu também não lembro o quanto de over que ele tem. Eu lembro que eu enfrentei ele recentemente aqui no modo carreira do Londres FC. Agora, o overall dele, eu não lembro direito. Acho que é 73, acho, mas também não tenho certeza. Se vocês souberem, por favor, deixem aqui nos comentários a informação correta aí, rapaziada. E também não acompanhei ele nessa temporada, então não faço ideia de quanto de over que ele pode subir aqui no jogo. Não sei se pode... O que ele vai subir, né? O que está garantido é subir pelo menos um ponto de overall, né? Afinal, ele vai subir de over. Então, pelo menos um ele vai subir. Agora, não sei se vai subir um, dois, três pontos. Não faço ideia porque não acompanhei ele nesta temporada. Vamos aqui para o próximo jogador. Inclusive, aqui na La Liga, rapaziada. Eles postaram, foram nove jogadores, né? Na Premier League foram sete. Ali na Ligue 1 foram apenas cinco jogadores, né? E aqui na La Liga foram bastante. Foram nove jogadores ao total. Vamos lá. Vamos para o próximo jogador aqui que tem bastante hoje. Ah, esse aqui também joga muito, rapaziada. Nico Williams, inclusive, está sendo especulado aí em vários clubes. Ele que tem aí, acho que é setenta e sete sete ou setenta e oito. Setenta e oito é o Inak, né? Acho que setenta e oito é o Inak Williams, o Nico Williams. Então, acho que ele tem setenta e sete de overall aqui no jogo. Deve subir aí mais dois pontos, ficando com setenta e nove de overall aqui no jogo, rapaziada. Eu não lembro as estatísticas dele porque eu sempre me confundo ele com o irmão dele. O irmão dele, eu lembro que as estatísticas são muito boas. Só faltando finalização. Finalização do irmão dele é um pouquinho baixa, né? Agora do Nico Williams, não sei direito aqui as estatísticas dele no jogo. Mas é um jogador aí que promete vir muito bom aí na próxima atualização, rapaziada. Inclusive, pode ser que no DLS 25, né? Ele vire lendário. Afinal, está sendo especulado em vários clubes aí para estar sendo contratado. Bom, vamos aqui para o próximo jogador agora. Ah, o próximo jogador aqui é o Savinho, também jogando muito aí no Girona, já sendo convocado para a seleção brasileira. Ele que tem, se eu não me engano, setenta e seis de overall aqui no jogo. Também deve ganhar aí de um a dois pontos de overall aqui no jogo o Savinho, né? Lembrando que na última atualização, que já era para ele ter subido bastante, né? Ele tinha setenta e quatro de overall e acabou subindo aí para setenta e seis de overall aqui no jogo. Vamos passar aqui. Ah, Carvajal. Olha aí, rapaziada. Para quem queria o Carvajal aqui, ó, está confirmado. Carvajal lendário no próximo DLS, rapaziada. Aí sim, ó. Só que, cara, acho que para lateral, não sei se as stats dele vão estar tão boas assim, né? Afinal, ele tinha stats muito boas quando ele era setenta e nove. Acho que lá no DLS, vinte e dois, rapaziada. Só que agora ele vem perdendo velocidade, né? Então, vou esperar para ver como é que vai vir as stats dele aqui no jogo. Ele lendário, né? Vamos ver se a FTG não vai tirar aí velocidade do Carvajal e tacar tudo ali. No caso, na entrada e no passe ali, mano. Eu espero que não tire mais velocidade aí do Carvajal por ele estar velho, galera. Espero que venha aí um baita lateral lendário na próxima atualização. Então, está aí. Para quem está... Bom, então está aí. Para quem queria Carvajal lendário no próximo DLS, está confirmado já pela FTG, rapaziada. Bom, vamos aqui para o próximo jogador. Ó, o próximo jogador aqui é o Paul. Paul. Ó, lá ele com o Barce do Barcelona, rapaziada. Zagueiro aqui com sessenta e nove de overall no jogo, né? E, cara, esse aqui deve subir bastante, né? Porque o overall dele está lá embaixo, mano. Então, eu diria aqui que a FTG vai subir de três a quatro pontos aqui de overall no Paul com o Barce do Barcelona. Subindo aí para setenta e dois ou setenta e três de over aqui no jogo. E, bom, rapaziada, vocês devem estar perguntando. Cadê o Bellingham? Cadê o Vinícius Júnior? Cadê o Toni Kroos? Eles não postaram, mano. Vamos ter que esperar para ver após atualizar o jogo. Cara, mancada, mano. Mas, ó, a FTG tem que subir o overall do Vinícius Júnior. Pelo amor de Deus, FTG, vocês não vão fazer esta injustiça com o Vinícius Júnior de não subir o over dele, cara. Não, não, não pode ser, mano. O Mbappé subiu para 86 por muito menos. O Vinícius Júnior merece subir aí na próxima atualização. Mas, no caso aqui, eles não postaram. Foram apenas esses jogadores. Então, para saber se o Vinícius Júnior vai subir de overall ou não, a gente vai ter que, infelizmente, esperar a atualização chegar agora, né, rapaziada? Afinal, o próximo post da FTG vai ser da próxima liga agora, né, rapaziada? Então, infelizmente, não saberemos aqui no vídeo de hoje se o Vinícius Júnior vai subir de over ou não. Mas, então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários quanto de over vocês acham que vem aqui cada jogador aqui que apareceu no vídeo, né, que já está confirmado de subir de overall pela Free Stoach Games. Aguardo vocês aí no vídeo de amanhã. Valeu e até o próximo vídeo.